É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa, tua palavra é assim. Deus fala ao seu povo. Meditação do Evangelho do dia. Amados irmãos e amadas irmãs, naquele tempo apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam, nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam, é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Queridos amigos e amigas, pequeno recorte da atividade missionária de Jesus. Destacam-se seu ensinamento, a cura de toda doença, a compaixão pelas multidões angustiadas e abandonadas e a constatação de que o trabalho pelo reino de Deus é imenso. Faltam operários. Então é necessário pedir ao Pai Celeste que envie trabalhadores para a sua colheita. Não obstante o total empenho de Jesus em benefício da população enferma, pobre e oprimida, surgem os fariseus para insultá-lo. Dizem que ele age pelo poder dos demônios. Atribuição ofensiva e descabida. É pelo poder de Deus que Jesus realiza as suas obras. A maioria do povo sabe disso e o manifesta. As multidões ficaram maravilhadas. Qual é a sua colaboração para fortalecer no mundo o reino de justiça e paz? Senhor, enviai trabalhadores para a vossa colheita. Amém. É como a chuva que lava É como o fogo que arrasa Tua palavra é assim Deus fala ao seu povo Meditação do Evangelho do Dia Para o Evangelho do Evangelho do Evangelho do Evangelho do Evangelho Amém.